Oi galera, a partir de agora você irá acompanhar o programa Viviane Vidimar, um programa feito com muito carinho e qualidade para você. Cultura, música, artes, moda, beleza, entre outros. Programa Viviane Vidimar, abre as portas para sua estrela brilhar. Apresentado por ela, a irreverente, talentosa, carismática e elegante Viviane Vidimar, aqui na sua TV Sinec. Eu conheço a tua rua, a cada passo que farás. Eu conheço a tua rua, tudo aquilo que não quer. Eu conheço a tua rua, tudo aquilo que não quer. Eu conheço a tua rua, tudo isso é um dia. Eu conheço a tua rua, tudo isso é um dia. Eu conheço a tua rua, tudo isso é um dia. Eu conheço a tua rua, tudo isso é um dia. Eu conheço a tua rua, tudo isso é um dia. Eu conheço a tua rua, tudo isso é um dia. E sarebbe come se Questo cielo in fiamma ricavesse Come chi na luz do pittor Che amore Hai mai speso tutto quanto hai ragione Il tuo orgoglio fino al pianto Lo sesto sarà il resto Non è nessun pretexto Soltanto una magia Che è ancora forte mia Entro quest'anima più straviglia E te lo dico adesso Sincero come stesso Quanto mi costa Non saperti mia E sarebbe come se Tutto questo mare Amiga Non saperti mia Aniversario Un mese comemorando Fui para a praia Pus o pé na areia Voltei Vou ficar o mês inteiro Comemorando o aniversario Olha lá o bolo Fui para você Nessa data Querida Está bonito Olha só Está lindo Né diretora Está chique esse bolo Gostaram É Então Hoje Que é especial de aniversario Aqui da apresentadora Claro Que teria que ser Com os meus amigos Cantores Compositores Eles são Meus amigos do coração Então Nada melhor Do que comemorar aniversario Com os seus amigos Artistas Né Vem para cá Hugo Okino Oi Você nem me fala nada Meu Deus Tudo bem Parabéns pelo seu aniversario Obrigada Não tem muito adjetivo A colocar Quero muita saúde Muita paz O resto você sabe Que você vai atrás O resto a gente corre atrás Muitas primaveras Pela frente Obrigada Entendeu Ou disseram Dezoito aninhos Nada É 44 Mesmo Você é que nem um bom vinho É o bom vinho Quanto mais velho Com ele é Se mais canta melhor É isso As mulheres ficam mentindo Ai Eu tenho 25 Ficam mentindo a idade Eu não minto a idade Eu falo mesmo Eu tô com 30 Você tá com 30 Em cada perna Hugo Não mente não Em cada perna 10 aqui Mais 5 aqui 65 Ah tá Junta um pouco de cada Junta joga tudo por E graças a Deus Que a gente tem todos esses anos De experiência De vida E agradecer a Deus Por mais um ano Sempre Sempre Por estarmos aqui mais um ano É e fazer o que a gente gosta também né É E vivendo né É vivendo Cada vez A gente já tá tendo aí Já começou o ano Já Verdade E é assim né Cada mês que passa É um cantor que vai pra lá né É um compositor que vai pra lá Uma atriz Um ator e assim A gente vai ficando aqui E agradecendo Dezembro É e 2024 A gente tá com uns projetos Bons agora né Com uma parceria aí Logo logo aí Acho que vai pintar umas coisas boas aí Opa mas tem que divulgar aqui então Não Ainda é segredo porque É segredo? O cara também é buco ainda né Ele se topa ou não topa né Mas vem divulgar aqui então Você conhece ele também né O cara é gente boa Ele falou que ia me convidar né Mas É segredo Eu vou guardar porque Novidades em breve do Hugo Kim Não tá legal não Canta pra nós então? Sim Você pedindo o maior prazer De presente de aniversário Cantando aqui Hugo Ockino No programa Viviane Vidimar Vai lá Quem te ama Esqueça Se ele não te quer Não chore mais Não sofra assim Porque posso te dar amor sem fim Não sofra Em querer Em querer Te Ou Te vai sofrer E até chorar Não chore mais Vem 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 Pra mim Vem Vem Não sofra Não pense Não chore mais Meu bem Vem 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 Eu não te quero, só que sofrer, a queixar, esqueça, esqueça, se não te ama. Me esqueça, se não te quer, não chore mais, não sofra assim, por que posso te dar amor sem fim? Ele não pensa em ti, te faz sofrer e até chorar. Não chore mais, vem pra mim, vem, não sofra, não pense. Não chore mais, meu bem, não chore mais. Meu bem, não chore mais. Esqueça. Hugo Ockino ao vivo no programa Viviane Vidimar. Mais uma. Especial de aniversário, Viviane Vidimar. Quando escuto sua voz, estremeço me dar nó. Sinto o tempo me tocar, como um beijo que ficou no ar foi bom. Como posso te esquecer, se o teu cheiro sai em mim? Tudo passa e eu só sei dizer seu nome, seu nome. Tudo. Tudo aquilo que senti, não dá mais pra se apagar. Fecha os olhos, não te esqueço, dentro e amanheço, como é bom lembrar. Seu nome, seu nome, seu nome. Seu nome, seu nome. Quando escuto, sua voz Eastremista da Mó. Seu nome, seu nome. me tocar como um beijo que ficou no ar foi bom como posso te esquecer se o teu cheiro está em mim invadindo sem querer tudo passa e eu só sei dizer seu nome seu nome tudo aquilo que senti não dá mais pra se apagar fecha os olhos não te esqueça o tempo de amanhecer como eu vou lembrar tudo aquilo que senti não dá mais pra se apagar fecha os olhos não te esqueça o tempo de amanhecer como é bom lembrar seu nome seu nome seu nome gente olha deu pra viajar no tempo eu viajo tava conversando aqui tá com o Ademir no sofá não tive mais notícias do Biafra não tive mais né ele fez o italianíssimo um bom tempo ele cantou Eu nunca mais falei, ô Biafra, nós vamos marcar um dia pra você vir aqui, a gente vai fazer um especial com você. Você é que ele é muito humilde e ele vai aceitar. Você conhece, né? Sim, mas... Sim, que coisa linda. Gente, e hoje me fez relembrar bons tempos, né? Essa música é linda. De Biafra, ô Biafra, volta, vem, vem pra cá, vem aparecer aqui. Todo mundo quer te ver, todo mundo tá com saudades suas, não é? Ele é muito humilde, muito boa. É aquele reitinho, né? Parece aquele garotinho de escola. Sempre um garotinho. É um garotinho. Obrigada por ter vindo aqui pro meu especial. Sempre que precisar, estou aqui. Você tá sempre comigo, né? E trabalhando o dia inteiro, hein? Sempre, e trabalhando. Você viu, meu zoninho tá fechando. Tá zoninho fechando. E daqui a pouco eu vou lá, é nova etapa da minha vida lá, que eu tô num negócio muito bom lá. Muito bem. Obrigada. E agora, continuando com o especial de aniversário, aqui da apresentadora Viviane Vidimar. Rodô, parabéns aí depois, diretor. Aqui nós estamos em comemoração de aniversário. Eu fui lá colocar o pé na areia. Tirei o pé da areia. Aí eu vim pra cá. Esse ano eu quis comemorar lá na... Com o pé na areia. E agora eu voltei e tô aqui na TV Sinec, comemorando com meus amigos, né? E ela, que é quase minha vizinha, né? Mora lá perto, quase minha vizinha. Conheço ela desde os tempos do Italianíssimo, né? Ela cantando Quando Me Namoro, coisa linda. Vocês viram no especial do Italianíssimo que a gente rodou aqui? Ela cantando Quando Me Namoro, coisa linda. Vem pra cá. Cantora Sol! Que privilégio conhecer você desde o tempo. Desde o tempo maravilhoso. Então, do Zacca, a gente tem aquela música inesquecível. A gente rodou aqui os melhores momentos do Italianíssimo. E nós fizemos uma homenagem ao Sol dos Maestros Zacca semana passada, que eu tava viajando. E nós colhemos os melhores momentos do programa da época. E você cantou uma música. Ai, que linda! Eu fui criada em colônia italiana, né? Ah, então pronto. Já tá em casa, né? Já tá em cidade, Curitiba. Já comendo uma boa na pasta. Boa na pasta. E um bom vinho. Um bom vinho. Sabe com que tarde eu comecei a experimentar vinho? Quando? Eu aboço, gente, a festa da uva. Todo ano tem, né? Todo ano tem festa. Aliás, agora é a época da uva, né? É verdade. É a época agora. E aí, gente, eu resolvi sair de casa, assim, pra... Aí, viu o que tava acontecendo na festa? Que a minha mãe já tinha ido com o meu pai e eu fui atrás, né? Aí eu vi aqueles copinhos, assim, vinha o branco, vinha o tito, vinha o rosê, vinha isso, vinha aqui. Foi fazer degustação, né? Aí eu achei muito a galera degustando. E eu ia de copo em copo, sabe, gente? E aí? E pra mim não fazia... Saiu da degustação feliz, né? É, eu saí contente. Ainda falei pra minha mãe, quando eu era já mocinha, né? Minha mãe, credo, não acredito que você fez isso. Eu falei, pois então, comecei a beber. É assim que começa, né? Mas é uma nobreza, não é? É bom. Você não relaxa, não fica feliz, não lembra os melhores tempos, né? Da vida da gente. Muito bom, vinha é muito bom, né? Faz bem, é bom. É, muito, faz tudo de bom. Sol, você veio aqui pro especial do meu aniversário. Gostaria de agradecer a tua presença aqui. Eu que te agradeço. Meus amigos especiais aqui no meu aniversário. Eu dou felicidade do universo pra você. Você é linda de alma, de corpo, de talento, de tudo de bom. Sou sua fã número um, você sabe disso. Obrigada. Feliz aniversário mesmo. Eu sei que foi agora final de semana, mas amei fazer o seu programa hoje pra dizer isso pessoalmente. Tudo de mais perfeito na sua vida, né? Obrigada. E eu soube que vai ter lançamento aqui hoje ou não? Ah, com certeza. Tem que fazer uns pequenos aí que vocês vão amar. Eu acho que amara, né? Ah, então tá. Música nova. É, o Jair Freedricas arrasa na produção, gente. Eu colaboro com quem com a minha voz, né? Isso. E o André faz a divulgação. Tomara que ele esteja vendo o programa daqui a pouco. Ah, música nova, hein? Cantora Sol, especial de aniversário, o programa Viviane Vidimar. Vamos lá! Quanto me lembro do nosso tempo que já se foi Nós dois juntinhos pelos caminhos que andamos nós A nossa rua, o nosso céu e o nosso mar Sinto saudade, espero um dia te encontrar Essa lembrança não ficará pra trás O que foi nosso Não morrerá lá mais Agora nós Seguimos sós A procurar Eu por você Você por mim Até o fim Até o fim O que foi nosso Não morrerá lá mais Agora nós Agora nós Seguimos sós Cantora Sol Cantora Sol Cadê você? Cadê você? Que eu não consegui te esquecer Preciso te ver Quero seu amor Quero seu amor Quero seu amor Tudo aquilo que você me ensinou Foi tão bom Foi tão bom Foi tão bom que aprendi a viver Só o seu amor Só o seu amor Essa cena é só o seu amor Essa é só o seu amor 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 Sinto todo esse seu amor Sinto todo esse seu toque nas mãos Tudo isso Tudo isso não é falsidade Sinto todo esse seu beijo na boca Tudo isso Tudo isso é bom Tudo isso é bom De verdade Só o seu amor 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 Cantora Sol no especial de aniversário Vocês gostaram? Tomara que vocês tenham gostado Essa música é de praxe, né? Coisa linda E a melodia dela, né? Gostosa, né Ademir? Nossa Essa melodia Dá pra viajar nela Dá pra viajar Meio cara de Havaí Parece que a gente não voltou das férias ainda A gente não voltou das férias A gente tem que relaxar As coisas davam certo Aniversário Da apresentadora 4.4 Turbo Liga aí Liga o Turbo 4.4 Muitas felicidades Muitos anos de vida Italiano Tanti auguri a te Tanti auguri a te Tanti auguri felice E uma torta Per mim Madae Tinha que ter essa parte Tem que ter o bolo Senão não vale Sol, e essa primeira música que você cantou Gostei muito Está aprovada Aprovaram a música imédita dela Muito bonita Que bom Que bom Bonita O compositor Pode divulgar O nome do compositor Jair Parabéns Excelente compositor E tem outro compositor Tem que ter o bolo Música gostosa Música melodiosa Sim Claro Gente, eu estava olhando a Sol Enquanto ela cantava E ali sentada no sofá Lembrando 20, 30 anos atrás Ela não é um italianíssimo Com essas florzinhas na cabeça É típica a sua, né? Ai, eu amo Você não tira Essa coisa mais linda É bem característica da Sol Ela com a florzinha na cabeça É a verdade Aquele que eu guardo Me namoro Eu estava de florzinhas Eu estava com as florzinhas assim Da onde você tirou essa ideia Das flores aqui Ai, você sabe que Sempre na cabeça Você não lembra Eu posso ser traumática, né, gente? Mas se pensar na minha vida Amiga, você fica assim Você tem que ver alguma coisa Que seja soberana Seja sublime Que lindo É uma característica bonita É uma coisa que traz pra você O que foi bom na sua vida E estar do outro lado do muro Sabe? Ah, coisa linda E no Japão também Eu estou ensinando isso, né? É? É Você chamando com o pensamento Você consegue o que você quer realizar Você falando aquilo Eu converso com as minhas pessoas Que estão do outro lado do muro, né? Eu confio assim milhão São meus deuses Minha deusa que é minha mãe Meu pai, sabe? Meus maridos, né? Que estão lá no céu também Então a gente tem que chamar o que foi bom Pra gente nunca esquecer que existe De algum modo De algum modo alegria Sabe? Mesmo que seja só eu Mandando pra galera Mas não tem problema Gente, você olhando Dessa mulher Com essa voz Tão macia aqui Ela fala trocentos idiomas Ela é entendida de direito Gente, ninguém rola Ela já viajou o mundo Ela já morou no Japão Essa mulher aqui Tem história pra contar Viu, gente? Cantora só Foram quinze países Que eu amei Quinze? E paixão quinze Eu fiz Todo mundo assim Sabe? Acho que menos de dez anos Gente, você canta Quantos idiomas? Que eu já vi você cantando Até alemão já É, eu canto É uma música da Marlene Tris Eu canto essa música Sabe pra quem? Pro primo do Arnold Schwarzenegger Mas igual O Arnold Schwarzenegger Número dois Agora em homenagem ao Hugo Você sabe alguma japonesa? Ah, eu amo uma que eu tenho Até no pendrive Se você quiser Canta um pedacinho, vai Vem, Hugo Não, não, não Vamos fazer um improviso Hugo Vamos fazer um improviso Especial de aniversário Improviso com o Hugo Canta você agora Espera Vamos os dois Adoro É o país que eu amo Uma homenagem a todos os japoneses Do mundo inteiro Os descendentes japoneses Aqui em São Paulo Coisa linda Ah, eu faço inclusive Uma música japonesa Mas foi feita em Okinawa Viu? Isso parecia, ó Maravilhosa Assim, parece que é Havaí mesmo, sabe? Você tem que vir um dia aqui Preparar uma japonesa Pra cantar aqui Ah, eu tenho aí Prepar isso É, sabe Um dia só vem aqui Pra cantar japonês Amo, amo Hugo, prepara uma também aí Eu fiz muita coisa Uma japonesa Eu regravei da Teresa Teng Que é chinesa Explodiu no Japão Também ela era, né? Tá no céu Tá do outro lado do muro E, nossa Eu me baseei nela muitíssimo E a Shiroaki também Que eu amo Kitajima Saburo É aquele cara assim Sabe, sabe? Tudo de bom, cara Eu amei Tudo que eu vi no Japão Procurei aprender o máximo Gente, não adianta, né? Quem tem história Tem passado Tem presente E tem futuro Eu sempre falo isso A gente que tem história Tem que ter muito orgulho, né? Da nossa história Que a gente tem Eu sempre fui uma pessoa Tão assim Quietinha, sabe? Bem na minha Bem calma Eu acho que as pessoas Achavam que eu era E viajou pra mais de 15 países Tá vendo? Sabe? Que eu era assim Metida Narizinho encinado E tal E eu nunca fui Eu sempre fui uma pessoa na minha Eu sempre fui medrosa Do ser humano Por motivos óbvios Bom, isso é natural Hoje em dia Tem que ter medo mesmo Mais fácil Se a gente não queira Acaba ficando Se amigo do cachorrinho, né? Não é? Pra 70 mil pessoas Eu fiquei sabendo A Sol já cantou Pra 70 mil pessoas A equipe do imperador Gente, é muito show Lá o pessoal consegue Ser nobre Ao mesmo tempo Responsável Respeita todo mundo Horário Tudo de bom Sabe? Nossa, amo gente Amei Quem é japonês Sabe o que é Saudade, né? Bom, Sol Vou te chamar lá pro sofá Porque agora tem ele Nossa Ele é o meu amigo Meu ídolo Eu sempre lembro Do meu grande amigo Que nasceu no mesmo dia Que eu Tá lá no céu Que é o Jair Adriani Ah, pois é Ele nasceu 27 de janeiro também Ah, o Gil Nasceu 27 de janeiro Beijo pra você A Sandy também Parabéns Olha quanta gente Que é aquariana Todo mundo do dia 27 Vamos convidar Vamos chamar junto? Vamos Ademir Xavier Amigo de fé Irmão Camarada Eu tô falando Eu tô falando pra você Olha Ele sabe tudo Olha a elegância A elegância Primeiro lugar Quero te parabenizar Nossa, que maravilha Parabéns 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 Muita felicidade Muita saúde Paz E sucesso Eterna vencedora Deixa eu deixar vocês aqui Obrigada E muito sucesso Obrigada Isso que é o que a gente precisa Saúde em primeiro lugar É claro Sim Olha E muito obrigado Por me convidar Nessa data Tão maravilhosa Vocês são muito especiais Pra mim Tá Porque o especial de aniversário Tem que ser pessoas especiais E vocês são muito especiais Que bom Que bom Nossa É atrás das câmeras E na frente das câmeras Ah, eu tô sendo sincera Que legal Tá bom Eu sei que você é super sincera Poxa vida Não precisa, né Gente, olha a elegância Da Demir Xavier Gente Olha o brilho desse homem Eu gosto Ele tá sempre com figurinha impecável É isso Tem que fazer um preparo Porque o fã Ele tá lá Tá lá pra te assistir Ele sai da casa dele Ele se arruma Ele toma um banho Não sei o que Ele vai lá assistir o teu show E você tá lá todo Todo preparado Pro seu fã Exatamente Ele merece, né Parabéns, Ademir Realmente o público merece Isso aí Tá bom Isso é de presente pra todos Para pra você Que tá aí no sofá E hoje eu tô com música nova No pedaço Olha Estreando aqui É sério? É pra te amar E o compositor Rick Jr Um grande amigo Que fez a gentileza De ceder essa música pra mim Saiu da padaria Hoje Tá quentinha Saiu hoje Tá quentinha Na boca do torno Acabei de gravar hoje Lançamento no programa Viviane Vidimar com Ademir Xavier Bora lá É isso aí Ontem eu liguei Pra você A noite inteira você não atendeu Se tudo que eu falei Sem pensar Não tem perdão Diga de uma vez Uma vez Mas não faça sofrer O meu coração Que já chorou E não quer mais Outra desilusão Se não quer mais Saber de mim Eu vou compreender Mas se você Mas se você Me perdoou Por favor Atenda Vou te mostrar Que eu amo você E vou fazer de tudo Pra não te perder Eu vou te mostrar Eu vou te mostrar Eu vou te mostrar Que eu amo você E vou fazer de tudo Pra não te perder Se não quer mais saber Eu vou te perder Se não quer mais saber Eu vou compreender Mas se você Me perdoou Por favor Atenda Vou te mostrar Vou te mostrar Que eu amo você E vou fazer de tudo Pra não te perder Eu vou te mostrar Que eu amo você E vou fazer de tudo Pra não te perder Não te perder Música Xavier Mais uma Especial de aniversário Viviane Vidmar Música 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 Eu quero o sol Ao despertar Brincando com uma brisa Por entre as plantas Na varanda Em nossa casa Música Eu quero amar Eu quero amar É lógico Que o mundo Não me odeia Hoje eu sou mais romântico Que a lua cheia Música 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 E é tão gostoso Ter Os pés no chão E ver Que o melhor Da vida Vai Começar Música Música Eu quero o sol Ao despertar Brincando com uma brisa Por entre as plantas Na varanda Em nossa casa Eu quero amar É lógico Que o mundo Não me odeia Hoje eu sou mais romântico Que a lua cheia Música Você mostrou Pra mim Onde encontrar Assim Mais de um milhão De motivos Pra sonhar Enfim E é tão gostoso Ter Os pés no chão E ver Que o melhor Da vida Vai Começar Música Paraná Nanananarumia Paraná Turadumia Paraná Turadumia Ademir 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 Brilhantando O palco Do programa Viviane Vidimar Presente Presente de aniversário Ah, isso Presente É estar aqui com você Poxa vida Obrigada Eu que agradeço Imensamente Nossa, numa data Tão maravilhosa Dessa Ai Que maravilha Um passarinho Me contou Gente Que o Ademir Xavier Tem um estoque De figurino Lá guardado Na casa dele Fora o que ele Manda fazer novo Conta pra nossa História Nossa Não Você fica inventando Figurino Fico inventando Fico vendo Onde tem uma coisa Legal que vai cair Bem Aquela coisa toda Vou mandando Olha Tô ficando Ai meu Deus Você manda fazer Ou compra Não, eu mando fazer É sobre medida Que chique Gente Ele manda fazer O figurino Tudo pra vocês Meu público Gente, eu já vi Cada blazer do Ademir Fico impressionada O pessoal até me pergunta Caramba Que legal Muita gente pergunta Vem perguntar É verdade Vários amigos meus Inclusive Tem um elogio Amigos do meio também Que legal Agora O público assim Sempre tá elogiando Então que maravilha Que bom Isso é gostoso Que bom Isso enche o ego da gente Realmente A gente tá mostrando Que tá sendo Sabe Tá mostrando uma coisa Boa Pra quem tá ouvindo E vendo a gente Então eu achei maravilhoso Nossa Isso não tem dinheiro Que pague Amém E essa sua música nova Gostei Gostaram? Você viu que maravilha? Música nova da Ademir Grande compositor Riqui Júnior Obrigado Riqui Júnior Parabéns Riqui Júnior E tem uma próxima ainda Vai ter mais uma ainda Tá na boca do forno Então lançamento hoje Dois lançamentos hoje aqui Você viu da sol também Nossa maravilhosa Tudo presente de aniversário Sol muito maravilhosa Que amiga maravilhosa Tem show pra esse ano? Grande cantora Tem show pra esse ano Bar Brama Pois é Vai ter em março Que dia você sabe? Não, a data ainda não tá Ainda presente ainda Gente, em breve no Bar Brama Mas em breve Bar Brama Ademir Xavier vai tá lá Ademir Xavier fazendo uma abertura Do show do Vanderlei Cardoso Meu amigão Isso aí Graças a Deus Isso aí E assim muito mais show, né? Semana passada fizemos show Em São Roque, Pesqueiro Fomos convidados com aniversário Foram pescar também? Aproveitamos também Aproveitamos, pescamos também Então, enfim, né? Que bom E no sábado também fizemos Embu das Artes também Um super restaurante lá também Famoso, né? Então, estamos trabalhando E fora que você tá em tudo Que é programa, hein? Ah, estamos Tudo que é programa de televisão Passa nos camarim No corredor Ele tá lá cantando Graças a Deus Você tá aqui de novo Ah, tô em todos aí Graças a Deus A gente tem que Não tem jeito, né? A gente tem que mostrar A cara mesmo, né? Mostrar o trabalho É isso aí Tem que expor o trabalho da gente, né? Que isso que é maravilhoso, né? Vou chamar a cantora Sol aqui no palco Sol O Hugo Oquino aqui no palco Para nós nos finalizar O especial de aniversário Rodeada de amigos Que é isso que eu queria Viu, ó Vocês, parabéns pra você De todo o coração De toda a vontade Que você esteja sempre perfeita Bonita Iluminada Talentosa Reconhecida pelo público Que é o que a gente precisa, né? Sempre Porque a gente depende Das pessoas que gostam Do que a gente faz E toda a felicidade E toda a felicidade Do universo Pra você Você sabe que é, ó De cocorô, né? Você tem que traduzir Que eu não sei japonês, hein? O Hugo traduz Vai, Hugo Muita luz Mais uma vez Obrigado pra você Saúde, né? E sucesso sempre Que você merece É uma guerreira E eu sou fã Obrigada Obrigada, Hugo Amiga, você, né? Todo mundo te admira Milhões de vezes Assim, todo mundo Quem realmente conhece você Sabe que você É especial Pra todo mundo Todo mundo tem uma recordação Eu, pelo menos, tenho Recordações lindas, né? Da nossa carreira E tipo assim Nossa, te admiro de montão Fiquei super feliz Quando eu te vi de novo Que você tava esperando Seu baby Lembra? Lindo É, muito lindo Amei Pensei Nossa, que tudo Amei, amei Obrigada E Ademir, fala aí Dá tchau pra todo mundo Eu endosso tudo Que o pessoal falou Aqui também, né? E também, mais ainda Desejo tudo de bom Muito sucesso pra você E que maravilha Que sucesso Na TV Sinec Que maravilha, né? Que maravilha Estar aqui na Sinec TV Sinec Que bom Muito obrigado Vamos lá Foi o encerramento Então, tchau pra todos vocês Até a semana que vem Aqui no nosso encontro Toda semana O nosso programa aqui É ao vivo Sempre, toda terça-feira Dezenove horas Aqui na minha Na sua Na nossa TV Sinec Até semana que vem Tchau, tchau E bem, é importante Sabia? Mas é preciso dormir no colchão certo, né? Com certeza, Hércules Até porque o colchão fotomag Enquanto você dorme Ele alinha a coluna Corrige o visto A má postura Tira o cansaço O estresse As tensões do dia a dia Melhora a circulação Como um todo Tem propriedades terapêuticas E a grande vantagem Você vai comprar direto Da fábrica Numa condição super especial Que somente quem fabrica Pode oferecer Te dando energia Igual a mim Exatamente Você compra barato Que compra direto Da fábrica Numa condição especial Em até 12 vezes Sem juros No cheque No cartão No boleto Planos para aposentado Pensionista Outras formas de negociação Liga Marca uma visita Você vai conhecer o produto Nosso consultor Vai levar uma maquete Um mostruário Explicar o produto Todos os benefícios Colchão cama box Cama baú Medidas especiais Colchão redondo Modelos com a vibroterapia Que são os campeões de venda O Hércules não sabe O telefone da Fotomag Sei sim Então fala 0800 722 O melhor colchão do Brasil Toca a vaneira Samponeiro Solta o som Noite tá pegando fogo Pra beijar é muito bom Essa alegria Que invade o coração Tem bebida a noite inteira O som do vanidão Toca a vaneira Samponeiro Solta o som Noite tá pegando fogo Pra beijar é muito bom Essa alegria Que invade o coração Tem bebida a noite inteira Ao som do vanidão Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti